No vídeo de hoje vamos precisar de duas torneirinhas que você encontra até mesmo em supermercados Dois potes de plástico no tamanho, no formato, na cor que você desejar Eu estou usando esses aqui de suplemento Agora vamos fazer marcações bem embaixo nesse pote Para a gente colocar as torneirinhas, tá? Essa minha torneirinha, assim como todas, tem essa rosca muito comprida Então vamos cortá-la bem na metade Cortei na metade, olha só como ficou Agora vamos fazer uma marcação no pote para a gente fazer um furo bem justinho a essa rosca Eu estou passando uma canetinha, mas depois é só lavar com detergente esponja que sai tudo É para ficar mais fácil de marcar e a gente fazer o buraco Não faça muito embaixo, tá? E nem tampouco no meio Mais ou menos aí dois dedos acima do fundo Agora é só você encaixar a torneira Colocar por dentro dessas borrachinhas e por fora para que não vaze, tá? E vai estar pronto o seu pote Para quê? Para a gente colocar Pode colocar açúcar se você quiser, pode colocar água também Ou você pode usar para você colocar detergente, sabão líquido, amaciante Vai ficar bem organizadinha a sua lavanderia Eu estou colocando aí umas etiquetas para a gente poder colocar o nome Se você quiser que ela tenha um pezinho É só você pegar uma vasilinha, tá? E colar na parte de baixo do fundo Eu não quis fazer isso porque eu coloquei já aí na minha prateleira Ele fica fácil para retirar o amaciante E também o sabão líquido Você gostou da minha ideia? Então curta o vídeo e no primeiro comentário fixado Tem o link do meu grupo no Telegram Corre para lá Beijo meus amores